Bom dia, família. Hoje é quinta-feira. Você viu o que apareceu, família, aqui hoje? É... aqui na chaca recanto do Sabá. Um camaleão. Um camaleão grande, aqui no Molo. Tá vendo, família? Camaleão grande, aqui no Molo. Entendeu? Olha aí, ó. Olha aí, família, tá, hein? Camaleão. Oi. Você se dá para vir aqui, né? Você dá, né, família? Para vir aqui, que tá no ar. Olha aí, família, olha aí. Veja, sei lá. Olha a ponta do rabo dele. Entendeu, família? A ponta do rabo dele. Do camaleão. Entendeu? Aí tá vindo para cá, para comer esse pé de pá, tio. Comer esse mato, desse pá. Aí ele vem, aí para comer aqui. Entendeu, família? As folhas, né? E é grande, ó. E é grande, ó. E é grande. Bichão. E a Sabá tá aí. A Sabá tá aí. Tudo cantando agora de manhã. Entendeu, família? Agora de manhã, logo cedo. Passaram tudo animado. Ali também apareceu um esquilo. Entendeu, família? Apareceu um esquilo. Agora o camaleão. Camaleão. Ontem eu vi o Tejú. Tejú aqui em casa. Chegando o Tejú, família. Grande. Tejú. Olha. E a Sabiá virada. Sabiá virada, família. Aí, família. Mostra tudo para vocês. O que aparecer aqui na Checa Recante do Sabá, eu mostro tudo para vocês. Tudo. Pode ser qualquer bicho. Eu mostro. Qualquer bicho, eu mostro. Entendeu, família? É isso aí, família. Entendeu? O bichinho ali, ó. Nem tá aí, ó. Nem tá aí o bichinho. Entendeu? Aê. Eu venho comer o... O coisa. Entendeu? Eu vou dar uma paz aqui, família. Uma paz. Arrumei um cano, família. Para... Botei o tripé. Para ficar mais alto. Sabe, família? Para vocês verem mais de perto. Bem de perto mesmo. Deixar vocês verem bem de perto. Verem bem para vocês verem o bicho bem peco. Olha aí, família. Espera aí. Bicho bem pequinho para vocês verem. Olha aí. Entendeu? Olha, família. A gente... O bichinho... Bicho é grande, família. Olha aí. O rabo dele até onde vai, família. Tá aí? O rabo dele até onde vai? Até aí, ó. Viu, família? Bicho é grande, família. Bicho é grande. Aí. Aí eu botei o telecone. Num cano. Pedaço de cano. Para vocês verem melhor no mulo. O bicho. O camaleão. Isso é um camaleão. Entendeu? Que... Ou chama camaleão. Outro chama aigana. Entendeu, família? A gente conhece aqui como... Comaleão. A gente conhece aqui como camaleão. Entendeu, família? Igual muita gente conhece como... Aigana. Aigana. A gente conhece como camaleão, família. Entendeu? Aí, família. Entendeu? E tem o cano. Para aumentar mais... É... Mais próximo do bicho. Entendeu? Deixar bem próximo do bicho. Para você ver como aqui os bichos estão todos mansos, ó. Os bichos estão todos mansos, família. Os bichos. Tudo mansos mesmo, bicho aqui em casa. Tudo mansos. Entendeu, família? Os bichos aqui em casa, tudo é mansos, olha. Tudo é mansos, família. Tudo é mansos. É tesoura. É tudo. É tudo é mansos. Aí vai aparecendo aqui e eu vou mostrando a vocês. O que for aparecer aqui, família. Aí eu vou mostrando a vocês. Para vocês verem. Os bichos. Entendeu? Eu faço tudo para fazer uma gravação boa para vocês. Tudo para fazer uma gravação para vocês. Boa. Para mostrar a vocês, minha família. Entendeu, família? Aqui eu deixo esse recado. Para vocês. Compartilhe. Comente. Ative o sininho. E mande esse vídeo para outras pessoas, família. Se inscreva no meu canal. Antônio Chacra Recante do Sabá. Pode se inscrever, família. Pode se inscrever aqui. Eu faço tudo para gravar para vocês. Eu faço tudo para gravar para vocês. Se eu puder fazer, eu faço. Para mostrar para vocês. Entendeu, família? Eu mostro todas as coisas que eu vejo, que foram interessantes, hein? Eu mostro para vocês. Todas. Todas as filmagens. Que foi interessante, eu estou mostrando para vocês. Entendeu, família? Tchau, família. Tchau. Agora, vocês comentem aí. Com outras pessoas. Esse pequeno vídeo. Comente com outras pessoas. Pequeno vídeo. Entendeu, família? Comente, compartilhe. Ative o sininho. Entendeu? De notificação. Pode compartilhar aí com as outras pessoas, família. Só estou... Eu só tenho a agradecer a todos vocês por ter me seguindo, por estar me seguindo, família. Viu? Eu agradeço a todos vocês que estão inscritos no meu canal. Aqueles que viram viralizar no meu canal. Eu fico muito satisfeito por todos vocês que me ajudam no meu canal. Entendeu, família? Entendeu, família? Hoje é quinta-feira. Hoje é 24. 24 do mês 11. Hoje tem o jogo da seleção brasileira. Entendeu, família? Hoje é o dia do jogo. E os bichinhos vêm tudo se animados. Os bichinhos tudo animados. Em nome de Jesus. Entendeu, família? Olha lá. Olha lá. Ontem foi... O Lolo, né, família? Ontem foi o Lolo, família. Ontem. Hoje é um carcalá. Hoje é o carcalá lá, no pé de pá. Entendeu, família? Hoje é o carcalá. Que está lá no pé de pá. Entendeu, família? Vou puxar o zoom aqui para melhorar mais. Melhorar mais o zoom. Olha lá. Entendeu, família? Olha lá. Puxei o zoom. Não é porque... É... Esse telecone, família. Ele não tem... O zoom dele não vai até longe, não. Sabe? Não dá para pegar bem. Para a gente ver a cor do bicho, não. Sabe, família? Mas graças a Deus, dou... Eu dou graças a Deus por ter ele. Sabe, família? Para mostrar para vocês. As filmagens que eu estou fazendo. Para vocês. Para mostrar para vocês os animais. Estão mostrando os animais. Eu vou virando a ti. Vou virando a ti. Para melhorar mais a virilização. Vou passar mais aqui. Vou subir nesse batente a ti. Subir nesse batente. Olha aí, família. Olha lá. Aqui se chama carcalá. Aquilo é um carcalá. Viu, família? É um carcalá. Olha aí. Passarinho. Rolinha. Sabá. Olha ali. Sabá. Está vendo, família? Olha ali. Sabá. Olha ali. Sabá. Olha ali, família. Olha aí. Entendeu? Olha aí. Fando gri, 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 gri. Está rachando, está indo? Olha. Catana. Sabá. Olha aqui. Griri, griri. Não quer ser afirmado, não, família. Ela se esconde. Fica se escondendo. Ah, tá brincando, tá brincando também, hein? Cadê ela? Ela se escondeu, família. Ela se esconde. Eu quero mostrar ela, ela se esconde. Ela tá aqui no pé de lalanja. Olha lá na sete, olha lá, olha lá, olha lá, família, olha lá, olha lá, entendeu? Entendeu, família? E logo 12, eu não sei dizer assim não, não sei dizer assim não, família. Logo, entendeu, família assim, entendeu? Olha aí, olha aí, tô voando, olha aí. Ela vai vir pra cá, ela quer comer a cenona, ela quer comer isso aqui, família, olha, a cenona. Entendeu, família? Ela quer vir comer a cenona. Olha aí. E ela ali. Olha aí, olha aí, olha aí. Olha aí, olha aí. Olha aí, olha aí. Olha aí. Porque dali, é sabiá branca, a família. A casa dali só sabia branca. Precisava ter gogar. Ela vem tudo comer a cenoura, tia. Vem comer a cenoura. Entendeu, família? Agora, família, vou deixar. Eu vou... Entendeu, família? Olha lá. Ainda está lá ainda o cacalá. Entendeu, família? Ainda está lá o cacalá. Entendeu? Olha lá, família. Olha lá, família. Tchau, tchau. Que Deus abençoe a todos vocês. Que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Escreva no canal. Antônio Chacra Recanto da Sabá. Pode se inscrever no canal deles. No meu canal, meu povo, viu? Minha família. Pode se inscrever no meu canal. Chá, família. Chá. Que a paz do Senhor esteja com todos vocês. E tenha um bom dia. E que dê tudo certo nas suas vidas de vocês e na minha. Que dê tudo certo. Chá, família. Chá. Chá.